Cheguei, você viu uma noiva por aí? Não vi não, você não mandou o atos pra ele não? Não tive tempo, estou tão empolgada pra casar com esse homem fofinho e cheiroso, seu padre Minha senhora, que você tenha sorte nesse casório Eita, eita quanta gente bonita no meu casamento hoje Será que eu vou casar com você mesmo, Jurema? Olha meu pai ali, tenho certeza que vai casar sim, senhor Vamos parar de conversa e vamos casar vocês logo? Então bora lá É, amém Senhora Jurema, tu aceita com amor casar-se com o senhor Mirosmar como seu legítimo esposo? Quem não quer se casar com o homem cheiroso desse? Eu aceito sim, senhor Senhor Mirosmar, você aceita com amor e impressão se casar com a senhora Jurema? Ih, pela cara do pai dele, ou eu caso ou morro, seu padre? Mesmo não querendo, eu aceito Tá bem, então, noivo, eu declaro vocês marido e mulher Peraí, antes de casar com a fro, eu tenho que dar uma fro pra outra fro Então tá, noivo, pode beijar a noiva Pode beijar na testa, pelo menos? Não, tem que ser na bochecha Gente, agora vamos, todo mundo, e agora pro Arraial do Vini Moraes 2018 Uh, quero ver todo mundo aqui, hein? Nessa festa Ô noivo, vai tá faltando você jogar o buquê, hein? Quem que vai se casar hoje? Quem vai se casar? O padre tá pronto ali, ó Se vire agora de casa Vai logo Desce todo mundo Desce, joga o buquê logo Vai Um, dois, três, e... Sorte pra quem pegou do quê? Vai se casar Não sei, escolhe sua marido